Vamos começar mais um dia aqui, pessoal, aí a subida aqui é de Rê, porque a estrada, quando tá abrindo, não tem como fazer virador lá no momento, não. E aí a gente tá subindo de Rê, o mais fácil, aqui, aí ele sobe dois canais por vez, enquanto o carregou até encostado, o semovo, ó, pra fazer virador aqui fica meio chato, em questão da segurança, por causa da distanização, mas vai dando pra subir assim. Então vocês verem aí mais ou menos como que funciona aí. Costuma dar um rachudo, só que quando choveu essa noite, a patroa já rapou. Então, não tá borrachudo mais e nem pumbar. Mas, no mais é isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e assinar o sininho aí. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí